Eu não queria pensar em ti, mas eu penso Por cada dia o meu coração sofre por dentro Porque o meu coração já não aguenta mais Porque eu sem ti já não posso viver Eu quero que tu venhas comigo Para estares sempre junto do meu lado Para dizer que te quero e que te amo Porque eu sem ti já não posso viver Mas olha, eu quero ver a minha noiva Mas olha, eu quero ver a minha noiva Comigo ela se vai casar Comigo ela se vai casar Eu quero que tu cases comigo Comigo para estar sempre junto do teu lado Para dizer que te quero e que te amo Porque eu sem ti já não posso viver Mas olha, eu quero ver a minha noiva Mas olha, eu quero ver a minha noiva Comigo ela se vai casar Mas olha, eu quero ver a minha noiva Mas olha, eu quero ver a minha noiva Comigo ela se vai casar Mas olha, eu quero ver a minha noiva Mas olha, eu quero ver a minha noiva Eu quero ver a minha noiva